Parei aqui só pra te dizer que o teu cativeiro, o meu Deus, ele vai virar. Tem viradas de cativeiro aí chegando pra tua vida, chegando pra tua história. Deus me mostra um cativeiro, um cárcere. Você não consegue malmente se levantar pra nada. Mas Deus tá dizendo, esse desânimo cai por terra agora. Essa enfermidade cai por terra agora. Essas portas fechadas, eu vou abrir agora. Eu vejo chave chegando pra palma das tuas mãos. Eu vejo o sobrenatural de Deus chegando pra palma das tuas mãos. Deus tá trazendo renovo pra você. Deus tá arrancando esse desânimo, essa opressão, esse cansaço que está sobre a tua vida. É, você tem andado cansado, cabisbaixo, cabisbaixo. Sabe por quê? É muita luta, é muita prova, é muita inveja, é muito feitiço contra você. Mas Deus tá dizendo, tô jogando por terra. Receba tua imposse agora, no nome de Jesus. Porque vai ter uma virada, virada, mudança na tua vida e virada de cativeiro. Se você crê, deixa aqui o teu like, compartilha esse vídeo e digite nos comentários. Pastor, eu creio na minha virada. Em nome de Jesus, virada de cativeiro. Receba tua imposse, no nome de Jesus. Eu creio na minha virada.